Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são perfumes nacionais que lembram ou se parecem muito com perfumes importados, tá? Os perfumes que dá pra gente matar a vontade de sentir aquele cheirinho do importado. Claro que nenhum dos que eu vou mostrar aqui, gente, são perfumes iguais aos importados, tá? São perfumes que seguem a mesma linha, que lembram sim na evolução, na saída, mas iguais eu não acho que são não, tá bom? Eu vou começar com um que é o Fantasy da Britney Spee, um perfume que eu amo apesar de ser batidinho, já foi minha assinatura, se vocês observarem esse meu tá bem cheinho, ó, porque eu usei muitos e muitos frascos do Fantasy. No tempo que eu usava o Fantasy, eu só usava ele, então ele era realmente minha assinatura, eu usava pra trabalhar, pra sair, pra um passeio, pra um almoço, eu só usava o Fantasy. É um perfume muito doce, foi um perfume que foi reformulado aí no decorrer do ano, então ele perdeu um pouco da sua potência, um pouco do seu desempenho, mas continua sendo um perfume que fixa bem, projeta bem na minha pele. É um perfume que eu sempre fui muito bem elogiada, sempre que eu usei, tá? E eu tenho alguns aqui que eu acho que lembra sim o Fantasy, tem uma pegadinha de Fantasy aí, tá? Inclusive, esqueci de pegar o da Quem Disse Berenice, se eu me lembrar, coloca a foto aí pra vocês do qual, que ele parece um body splash aí do Fantasy, mas é porque com esses nomes, o Estaflo, Estaflo Rosa, eu vou me confundir, eu não sei qual é, mas eu tenho aqui que ele parece um body splash do Fantasy, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui três perfumes que eu acho que lembra bastante o Fantasy, tá? Que vai muito aí na vibes, parece bastante. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o Coffee Woman Seduction, da U Boticário, que também foi minha assinatura esse perfume, eu usei muitos frascos, também foi reformulado, né? Eu acho que ele lembra sim o Fantasy, só que eu acho que ele tem uma pegadinha mais adocicada do que o Fantasy. O Fantasy, ele é doce, eu acho ele um perfume doce, mas o Coffee Woman Seduction, eu acho ele mais doce do que o Fantasy. Só que são perfumes que um lembra o outro sim, tá? Ele vai aí na linha do Fantasy, quem gosta de um, provavelmente vai gostar do outro. Como eu falei, esse daqui já foi reformulado, então ele perdeu também o desempenho, assim, de potência, de fixação, de projeção na minha pele. Mas é um perfume que grudava em tudo antes de ser reformulado. Inclusive, eu até perdi um pouquinho o encanto com ele exatamente por isso, porque ele, na minha pele, ele não fica mais aquele perfume de passar pela manhã e ainda sentir pela tarde. Então ele é um perfume que dura em média hoje umas 5, 6 horas, que não é ruim, mas como eu já conhecia antes da reformulação, então a gente fica achando que tá faltando alguma coisa, tá? Então ele lembra o Fantasy sim. Outro também que eu tenho aqui na minha coleção que ele lembra o Fantasy é o Queen, né? O Queen da Mahogany. Ele também parece mais um body splash do Fantasy, ele é mais leve também. Eu acho que ele lembra bastante, mas assim, não são iguais, tá? É um perfume que se você sentir, você vai se remeter ao Fantasy. Mas eu acho que ele é menos doce, né? Ao contrário do Coffee, é uma seduction. Eu acho ele menos doce, apesar de ter tantas notas ali que a gente vê. Eu já trouxe esse perfume aqui pra vocês, de perfumes pouco falados aqui na plataforma do YouTube. Realmente, eu não vejo muito ele por aí, vejo em algum vídeo ou outro. É um perfume que lembra sim o Fantasy, mas não é igual e eu acho ele menos doce que o Fantasy, tá? Ele tem uma pegada de body splash do Fantasy, vamos dizer assim. Assim como eu acho também o perfume da Candice Berenice, que eu falei aqui pra vocês. E outro que eu tenho aqui, que é esse que é inspirado no Fantasy, é esse Farwell da Paris Riviera. Ele lembra bastante o Fantasy. Na saída, eu sinto um toque mais frutado, tá? Mas ele lembra bastante aqui o Fantasy. E eu sinto como se ele tivesse a notinha de manga, que eu sei que acho que no Fantasy não tem, tá? Mas ele lembra bastante. Dos que eu mostrei, esse aqui, ele realmente é inspirado no Fantasy, então ele tem uma pegada mais semelhante, tá? Mas tanto o Queen ou Kim e o Coffee Woman Seduction, todos os dois também, vai aí na mesma linha, segue aí a família olfativa e lembra bastante o fã. Outro que eu vou mostrar pra vocês aqui é um perfume que eu amo, uso pouco, inclusive confesso, que é o Good Girl Leisure ou Leisure, tá? Esse sapatinho lindo aqui, da Carolina Herrera. Gente, esse perfume é um perfume que eu sempre tive vontade de ter. Inclusive, eu também tenho vontade de ter o tradicional. Eu acho esse sapatinho aqui uma coisa mais chique e linda da vida. Acho muito bonitinho, tá? E eu tenho dois perfumes aqui que as pessoas falam que acham muito parecidos com o Good Girl Leisure ou Leisure, tá? Que é o Surreal Magic ou Magic, Surreal Magic, eu acho que é Magic, né? Que é a vontade dessa coisa aí de colocar os nomes de perfumes mais estrangeiros. E o Nise da Tera Cosmética, tá? E eu vou dizer pra vocês o seguinte, eu até borrifei o Good Girl Leisure aqui na minha mão. E o Nise, gente, eu acho que ele tem uma pegadinha assim, mas eu não acho muito igual, tá? Inclusive, a Tera Cosmética diz que o Nise é uma criação deles, tá? Não é um perfume que é inspirado em algum. Ele segue a linha do Good Girl Leisure, gente? Segue sim, tá? Mas aqui eu sinto mais frutas. Eu sinto um toque azedinho que eu não sinto aqui no Good Girl Leisure, tá? É um perfume que é bem doce, mas ele quebra o docinho na minha pele com um toque azedinho que é de alguma frutinha que tem aqui que eu não pesquisei pra saber qual é. É um perfume que tem fixação e projeção estupenda, tá? Ele segue sim a linha, como eu falei. Quem gosta de um, pode ser que goste do outro sim, mas esse aqui eu sinto muito mais frutado. Esse aqui eu sinto muito doce, mas eu não sinto como se fosse um doce de leite. Eu sinto que ele tem uma doce cada aqui, bem gostoso. Na verdade, doce cada um, ele é doce mesmo, tá? Eu sinto que é como se ele tivesse um caramelo aqui, algo que deixasse ele bem doce mesmo. Mas eu não acho que ele pareça tanto o Good Girl Leisure, tá? Já o Surreal Magic, que eu até borrifei aqui, eu acho que ele também segue a linha olfativa do Good Girl Leisure, tá? Lembra sim, só que ele também não é igual, tá, gente? Ele é uma inspiração. Então, assim, ele segue a linha, mas não chega a ser um perfume, ó, quem tem um não precisa do outro, tá? Esse aqui tem as notas muito melhores trabalhadas, é claro, mas eu falo em relação mesmo à semelhança. Eu não acho eles tão iguais, não. Eu acho que esse aqui tem um caramelo e um adocicado mais jovial, esse que eu acho mais adulto, mais envolvente, tá? É um perfume que eu acho até mais quente. Esse aqui eu acho ele mais alegre, mais aberto, mais diurno, vamos dizer assim. É um perfume que eu consigo usar tranquilamente durante o dia, por isso que eu tô falando diurno pra vocês. Como eu disse, eu achei ele um adocicado, mais alegre, mais usável e versátil do que o Good Girl Leisure, tá? Que eu sinto um toque mais adocicado desse doce de leite, eu acho que tem aqui a nota, eu acho ele mais quente, mais envolvente e sedutor. Esse aqui eu acho mais jovial e mais alegre, tá? Então, assim, segue a mesma linha, mas eu não acho que eles sejam totalmente iguais, não, tá bom? Então, outro perfume também que eu tenho aqui, e que tem vários nacionais, inclusive, que seguem aí o caminho alfativo e que lembra, assim, esse perfume, é o Metatata Sugim, lá no I3O, esse aqui eu peguei não desapego com a Lise, da outra vez que ela desapegou, que é um perfume encantador, envolvente, quente, tem nota de café aqui, é um perfume noturno, é um perfume baladeiro, é um perfume de projeção e desificações maravilhosas. E a gente sabe que tem vários nacionais que seguem o caminho alfativo do, é, lá no I3O, tá? Eu vou começar com um que eu acho que ele parece, sim, bastante, inclusive, porque todos os inspirados lá no I3O, eu não consigo sentir a notinha de café que todo mundo sente, mas nesse aqui eu sinto, que é o Coffee Woman Senses, tá? É um perfume que, como eu já falei pra vocês, tem uma fixação e projeção muito boa na minha pele. Deixa eu até dar uma borrifadinha nele aqui. Só que eu sinto um toque mais frutado nesse perfume do que no Lanui, apesar do Lanui também, eu consegui sentir frutas nesse perfume. Esse perfume eu sinto o café nele, só que o café eu não sinto logo na saída ou no borrifador, como eu sinto no Lanui 3O, tá? No Lanui 3O, quando eu cheiro, eu já sinto essa nota de café, eu já sinto algo mais quente, mais cremoso, mais envolvente. O Coffee tem uma saída também adocicada e eu sinto frutas, mas eu sinto mais fresca, não que ele seja um perfume fresco a saída dele do que do Lanui 3O, mas eles têm, sim, eles seguem, sim, essa mesma linha olfativa. São iguais, gente? Não são, não, tá? Mas quem gosta de um tem uma tendência em gostar do outro. Outro perfume também que todo mundo fala que é muito igual ao Lanui, eu não acho tão igual assim, mas sim, tem uma leve semelhança, é o Luna Absoluta, tá, gente? Esse Luna Absoluta aqui é um perfume que eu sinto rosas, eu sinto algo adocicado, mas eu não consigo sentir café nele. Eu só senti café nele uma vez e depois eu não consegui sentir mais, tá? É um perfume que eu sinto, como eu disse pra vocês, frutas vermelhas aqui, eu sinto a nota de rosa, que fica na minha pele bem gostosa, envoltas aí de frutas vermelhas, mas eu não sinto algo como se fosse a nota de café ou achocolatado, que eu sinto o café no Lanui, tá? Então, assim, ele segue aí a mesma proposta, o mesmo caminho olfativo, mas eu não acho também que ele seja idêntico ou igual ao Lanui, tá? Entre ele e o Koffer Monsens, eu acho que o Koffer Monsens me remete melhor, assim, depois da saída ao Lanui do que ele. Só que ele tem uma pegada, assim, do Lanui, que não lembra não, tá, gente? Lembra sim, mas eu acho que ele tem as particularidades dele, assim como eu acho que o Koffer Monsens também tem, tá? Outro perfume que as pessoas também se remetem bastante ao Lanui Tresol é o Gracie La Rose Sublime, tá? Também tem uma pegada aqui de frutas, de rosa, que tem no Lanui, só que eu acho que ele tem um adocicado e um frutado também diferenciado. Eu acho que ele lembra muito mais algum flunker do Lanui do que o próprio Lanui Tresol, tá? Eu acho que ele pode aí lembrar o EDT ou algum outro flunker também, tá? Mas, assim, tem um pezinho aí de Lanui aqui dentro dele e eu gosto bastante desse perfume, vocês sabem disso, tá? Mas eu acho que desse que eu mostrei aqui, dos três que eu mostrei, ele é o que me remete menos. E tem esse aqui também, o Parfum de Nui, que as pessoas falam que é inspirado no Lanui. Só que eu acho que não é esse Lanui aqui, eu acho que é algum outro flunker também. Mas vocês sabem que quando é flunker, tem um pezinho aí, um DNA do perfume. Dá uma lembrada, mas também não é igual. Eu sinto algo adocicado, quente, envolvente também aqui nesse perfume. Mas eu não sinto café nesse Parfum de Nui. E outro também que as pessoas falam que parece o Lanui Tresol, que remete, e que eu não acho, não sinto, é o Imari Cossé. Apesar de sentir algumas frutas vermelhas aqui nele, na evolução, de sentir algo quente, mais envolvente também nesse perfume, eu não sinto que ele pareça o Lanui Tresol, tá? Mas se é coisa de pele pra pele, tá, gente? De olfato pra olfato, eu diria que ele segue a mesma linha, a mesma vibe. Não é a mesma linha, que ele seguiria a mesma vibe. Mas eu não acho que ele pareça o Lanui Tresol, não, tá, gente? Mas eu sei que muita gente acha, e tá tudo bem, tá? Porque essa questão de pele pra pele também, como o perfume se comporta, é de pessoa pra pessoa. Outro perfuminho também, a caixa tá aqui, próxima, tá, gente? Por isso que eu tô pegando, eu botei tudo dentro de uma caixa pra trazer pra cá. Um perfume, só não, é um perfume que eu já tive, tá? Que é o The One, Dolce & Gabbana, já contei essa historinha pra vocês. E eu tenho três perfuminhos aqui que lembra ele, tá? Um que eu tive também, que eu até dei pra uma amiga minha, que eu nem usava, é o Altea, da Eudora. E eu acho que ele lembra bastante, principalmente na saída, ele lembra muito o The One. Eu tinha também o da Parfum Marie, que também, assim, era um espirado perfeito, mas o frasquinho dele, quando eu pegava, eu me remetia o dia que o meu avô faleceu, que eu achei de usá-lo pra ir pra o enterro do meu avô. Então, quando eu vi o frasco, eu me remetia. A fragrância não me traumatizou, eu consigo usar tranquilamente, mas o frasquinho eu acabei desapegando, tá? E aí eu tenho três aqui, nacionais, que se parecem bastante com o The One. Eu tenho o Ecos Flor do Luar, que lembra, sim, só que o Ecos Flor do Luar, gente, eu sinto uma pegada madeirada aqui, diferenciada. Acredito que tem a Priprioca, que... Algumas outras notas da nossa biodiversidade brasileira, né, que a Natura sempre usa, que dá uma diferenciada nos perfumes. Então, ele pode ter aí se inspirado no The One, mas não são iguais. Mas ele lembra bastante. Quem gosta de um, tem uma grande tendência a gostar do outro, tá? Temos também o Angico Branco. Gente, o Angico Branco só tem essa amostrinha aqui, que é da Marrogani, tá? Mas é um perfume que lembra muito o The One, tá? Eu já usei uma amostrinha dessa aqui e outras amostras que eu tinha. E ele realmente segue a linha do The One, parece bastante. E é um perfume que eu pretendo ter, mas quando eu secar mais alguns aqui, já que ele segue a linha do The One, eu já conheço. E tenho também esse aqui da Nuance, que hoje acho que é Nuance Elo, que é inspirado no The One e parece muito. Semelhança muito boa, né? O The One é um perfume mais elegante, mais classudo. É aquele perfume que dá pra você usar em qualquer situação e circunstância. E um perfume que, apesar de não ser bombástico que o The One, ele não é um perfume bombástico, ele é um perfume mais nessa vibe de perfume elegante e agradável. Ele me rende bastante elogios. E eu já falei isso aqui pra vocês, tá? Ah, vou mostrar esse aqui primeiro que eu tenho aqui, tá? São perfumes inspirados no 212 Vip Rosé. Deixa eu mostrar aqui pra vocês esse aqui. Esse perfume, apesar de ser alegre, ser mais vibrante, não é um perfume tão baladeiro, noturno, ele me rende muito elogios. O barulho foi da tampa, gente, que é com imã. Ele me rende muitos, muitos, muitos elogios, gente, esse perfume. Já falei pra vocês, ele é viciante. Quando eu começo a usar esse perfume, eu não quero mais parar. Que é um perfume assim que eu gosto muito. É um perfume muito agradável, alegre, domingueiro. É aquele perfume que eu gosto muito. Ele tem a nota de champanhe, que deixa ele bem borbulhante, bem festivo. Eu gosto muito dele. E eu tenho alguns aqui que as pessoas falam que se parecem bastante. Eu tenho o Miss Rosé da Fitoderm, tá, gente? Que eu acho que tem uma semelhança muito boa, tá? Inclusive, eu tinha aquele Rosé Nui. Acho que era assim, gente, o nome do perfume. Já me desapeguei, porque eu achava ele tão alcoólico, tão... Eu não sei. Não me lembrava o T1T2V de Rosé, porque eu achava ele extremamente alcoólico, sei lá. Algo agressivo. E não fixava na minha pele, ainda tinha essa. E aí eu desapeguei, tá? E já o Miss Rosé, eu não acho que ele seja bombástico. Eu não acho que ele tenha uma fixação de 24 horas, não. Em algumas pessoas ele tem uma fixação bem baixinha. Na minha pele ele fica em torno de 5, 6 horas, que eu acho uma fixação ok, tá? E é um perfume que eu acho que lembra muito o T1T2V de Rosé. Eu acho que a semelhança dele é muito boa. Eu acho que ele é melhor trabalhado do que o Rosé Nui, que eu tinha aqui. Eu sei que muita gente gosta e que acha a semelhança muito boa. Mas em mim não deu certo, pelo menos o meu. E tem algumas outras pessoas também que ele não fixa tanto. Ele não fixava na minha pele, então isso me aborrecia um pouco. Mas o Miss Rosé da Fitoderme eu gosto bastante. Também não é um perfume que fixe muito, tá, gente? Eu já vi muita gente reclamando. Mas na minha pele ele tem um desempenho muito bom. Outro também que as pessoas falam que parece muito o T1T2V de Rosé. Que inclusive, eu acho que ele é uma mistura de vários perfumes. É o Miss Florale. Ele tem uma pegada aqui de T1T2V de Rosé, que é da Eudora, tá, gente? Mas eu não acho que ele seja igual, não. Eu acho que ele se inspirou em algum outro perfume e bateu aí na porta do T1T2V. Tem gente que acha até que com o Lanou E3O ele parece, né? Que ele lembra o Luna Absoluta, não sei o quê. Eu acho ele um floral adocicado muito alegre e com uma pegada meio festiva. Então eu acho que isso me remete um pouquinho ao T1T2V de Rosé. Mas não acho ele igual, não, tá, gente? É um perfume que tem uma pegada, como eu disse, na minha pele. Ele fica um floral adocicado muito, 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 muito agradável. Eu gosto muito desse perfume, eu queria que ele fixasse mais na minha pele, tá? Mas ele me remete, ele segue a linha. Mas eu não acho que ele parece o T1T2V de Rosé assim, pra ser inspirado no T1T2V de Rosé, não, tá? Outros perfumes também que eu tenho aqui, e eu tô andando rápido porque o vídeo já tá enorme e eu não mostrei tudo pra vocês, tá? Acho que eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. É o Nativa Spa Rosé. Esse aqui também, ele me remete ao T1T2V de Rosé, mas ele tem um ardidinho, ele tem algo aqui com cheirinho de produto de cabelo, assim como eu sinto no Carité, no Carité e no Quinoa, que eu não acho tão parecido não, tá? Mas ele tem uma pegadinha aqui mais ardidinha, que eu acho que as pessoas remetem à borbulhança, à champanhe, né, que tem no T1T2V de Rosé. Eu acho ele alegre, tem desempenho de perfume, esse aqui é da Nativa Spa, o Rosé, da U Boticário. E ele me remete, mas eu não acho que ele pareça tanto o T1T2V de Rosé, não, tá? Eu acho que ele me lembra um pouco, ele tem nota de rosa aqui também, é um perfume bem gostosinho, tem uma fixação e projeção muito boa na minha pele, tá? Mas eu não acho que pareça tanto, ele remete. Quem gosta de um, possa ser que goste de outro, tá? Outro também que as pessoas falam que parece muito, é o Curtidas... Curtidas? O Humor de Sato Alto. Não sei onde achou curtidas, o Humor de Sato Alto, que inclusive eu gosto bastante desse perfume, só que eu acho que ele tem uma pegada cremosa e frutada na saída, que não me lembra muito o T1T2V de Rosé, não, tá? Depois ele me lembra algo festivo, meio borbulhante também, que remete aí ao T1T2V de Rosé, mas também não acho iguais. Eu acho que é uma leve lembrança. Tem gente que acha muito parecido e tá tudo bem também, tá? Mas eu não acho tão parecido, não. Eu acho que ele vai aí na vibe, eu acho que ele lembra, quem gosta de um pode gostar do outro. A Natura gosta de botar algumas notinhas aí, como eu disse, da biodiversidade brasileira, que dá uma diferenciada nos perfumes. A luz tá estourando aqui. Mas é um perfume que lembra, sim, o T1T2V de Rosé, mas não tanto quanto muita gente acha, pelo menos eu não acho, tá, gente? Então, gente, esses foram alguns perfumes aqui que são nacionais e lembram perfumes importados. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer a parte 2, porque aqui na caixa tem vários perfumes. E se eu for continuar gravando aqui, vai dar uns 30 minutos esse vídeo. Um beijo e tchau, tchau! 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 Tchau!